Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, retornamos mais uma vez e eu quero trazer neste momento ao seu coração uma palavra do Eterno Deus. Hoje em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, que diz assim, Querido, no meio do vale Elá, ou vale dos Carvalhos, que é um vale situado no centro de Israel, aconteceu uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. A vitória de Davi sobre o gigante Filisteu Golias. Os olhos de todo o exército do povo de Deus estavam direcionados para aquele inimigo que os desafiava. Todo o exército estava parado, com medo por causa de um único homem. Esse mesmo pânico, meu querido, que atingiu aqueles valentes soldados, também atinge constantemente muitos de nós. Será que eles pararam por causa das ameaças, do armamento, da armadura ou da estatura daquele inimigo? Você já parou para se perguntar sobre isso, meu querido? Pergunto-lhe mais. Por que, às vezes, você fica em pânico diante de algo que lhe ameaça, como, por exemplo, uma enfermidade, um problema familiar ou, quem sabe, até mesmo um problema financeiro? Sabe, querido, a resposta para essas indagações está na certeza declarada por Davi no início deste versículo que citei a você. Ele não se esquece das vezes que Deus trouxe livramento na vida dele. E assim ele disse, O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos do Filisteu. Sabe, querido, os olhos de Davi não estavam fixados naquele gigante ao ponto de fazer com que ele o enxergasse maior que Deus. Os olhos de Davi estavam voltados para o Senhor dos Exércitos. Deixa eu mostrar para você com uma ilustração um tanto que um ponto negro tira a atenção do ser humano. É um professor que nos dará esse exemplo. Certo professor entrou na sala de aula e disse aos alunos que se preparassem para uma prova relâmpago. Todos ficaram assustados. O professor, como de costume, entregou a prova virada para baixo. Quando puderam ver, para surpresa de todos, não havia uma só pergunta. Havia apenas um ponto negro no meio da folha. O professor, analisando a expressão surpresa de todos, disse, Agora vocês vão escrever um texto sobre o que estão vendo. Os alunos confusos começaram uma difícil tarefa. Terminado o tempo, o professor recolheu as folhas. Colocou-se em frente à turma e começou a ler as redações em voz alta. Todas, sem exceção, definiram o ponto negro, tentando dar explicações por sua presença ali no centro da folha. Após ler todas, a sala em silêncio, ele disse, Esse teste não será para nota. Apenas serve de lição. Ninguém falou sobre a folha em branco. Todos centralizaram as suas atenções no ponto negro. E assim acontece em nossas vidas. Temos uma folha em branca inteira para observar, aproveitar, mas infelizmente nos concentramos nos pontos negros da vida. A vida é um presente de Deus, dado a cada um de nós com extremo carinho e cuidado. Temos motivos para comemorar sempre. A natureza que se renova, os amigos que se fazem presentes, o emprego que nos dá o sustento, os milagres que diariamente precisamos. No entanto, insistimos em olhar apenas para o ponto negro. O problema de saúde que nos preocupa, a falta de dinheiro, o relacionamento difícil com o familiar, a decepção com pessoas, Os pontos negros são mínimos, comparado com tudo que recebemos diariamente de Deus. Mas esses pontos negros, eles é que povoam a nossa mente. Sabe, querido, o autor dessa história eu desconheço. Mas essa é uma grande e sábia verdade. Muitas são as misericórdias do Senhor, mas infelizmente, às vezes, e quase rotineiramente, O ser humano teima em enxergar somente os pontos negros da vida, ou seja, os problemas. E se esquecem de que Deus nos dá a cada manhã uma folha em branco para reeditarmos o que for preciso E escrever uma nova história. Então, meu querido, faça como Davi. Olhe para o seu ponto negro, o seu Golias, o problema da vida. E diga, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Lembre-se de onde os teus olhos devem estar neste momento, meu querido. Não no ponto negro, mas sim na folha em branco. Nas oportunidades, no Deus que já te ajudou e sempre te ajudará a superar todos os obstáculos, todos os desafios, todos os inimigos que surgirem. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Na nossa pequenez humana, Pai, às vezes os nossos olhos ficam fixados nos problemas. Olhamos para uma situação e a enxergamos agigantar-se sobre nós. Deus querido, nos dê a visão que Davi tinha, Pai, de olhar para o problema e não fixar os olhos nele covardemente, mas sim vê-lo como algo transponível, superável, Pai, com a força do Senhor e no Teu poder. Nos capacita, Pai, para vencermos todas as batalhas, todos os obstáculos, todos os pontos negros que surgirem diante de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. Se o Todo-Poderoso Deus permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.